E aí pessoal, eu sou o Dino Franca, com mais um vídeo do canal, dando continuidade aqui na nossa série do PES 2018 A nossa Master Liga, e antes de tudo, de começar o mesmo vídeo, queria mandar um salve aí pro Esportes Nutella Que sempre tá aí me ajudando nos comentários, sempre está aí também mandando salve, dando like nos vídeos aí Então faça como ele galera, beleza? Deixa aí seu comentário também, pra dar uma ajuda, dar uma força no canal Compartilha o vídeo com seus amigos aí, beleza galera? Então vamos pra lá Ah, e antes de tudo também galera, tava esquecendo, se você quiser esse patch aí galera Igual esse que eu tô jogando aí, que vocês estão vendo, que os nomes dos jogadores estão todos corretos, todos certinhos galera E fora que as faces estão muitos reais né galera, então entra aí na descrição do vídeo que tá o link desse patch aí Então entra, adquire o seu aí, faça o download, beleza? Então vamos lá cara Jogo contra o Flamengo, Flamengo, Flamengo Olha, você sabe o que a torcida espera de nós, quando enfrentamos, entrar em campo e sei lá o que Nossa, que assim ó, que fica parecendo estádio aqui Então olha aí, o time tá todo descansado praticamente né A gente vai tirar o Gabriel, que não tá bem, e a gente vai colocar cara, o Mantua Vou colocar o Mantua Mantua, não, o Camacha né cara, que na última partida foi o Mantua que entrou quando teve a oportunidade O Balbuena tá meio cansado cara, mas o ataque dos caras é forte, o time dos caras inteiro é forte né Então, a gente precisa cara Só que olha aí, não vai ter Everton Ribeiro hein Ainda bem né E nem o Everton, só Everton mesmo né Mas ó, tem o Vinícius Júnior lá no banco Tem o Matheus Sávio, tem o William Arão Felipe Vizeu Ah, o goleiro deles aí vai ser o César César Olha o Diego Alves no banco cara São burro né, mas Bom pra nós Então é isso aí mesmo galera do time, sem enrolação, vamos pro jogo Eu confesso pra vocês que eu não gosto de ficar repetindo o time assim galera Tipo, que nem eu joguei Acabei de jogar duas partidas contra o Flamengo na Libertadores Agora tendo que jogar de novo Não gosto muito disso Jogar contra o mesmo time várias vezes Mas fazer o que, né Temos que jogar Aqui fica na expectativa do começo do jogo Olá a todos Eu sou Milton Leite É uma satisfação transmitir o jogo Ao lado de um velho conhecido Do pessoal de casa Decidindo o Flamengo ali E bola O amigo O meu amigo Mauro Betting Meu amigo O imenso prazer de ofício Está com você Milton Leite Opa Que isso aí Que isso aí Bruno Pérez Não passou Opa Aí sim Romero Está esperto O Romero ali Pega os caras aí Meu Deus Meu Deus Nossa A primeira finalização da equipe Mas sem sucesso Ele fez tudo certinho Até a finalização Que não foi boa 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 O Pérez O Flamengo Está em ótima fase Em cinco vitórias na sequência É No Brasil É um só se for Né cara Porque Aí Flamengo Nós te eliminou em casa O Corinthians Ganhou os três pontos Na partida passada Foi por pouco Mas o que importa É que venceu Pegar essa bola aí Deixa o cara Ficar brincando Aí não O jogo começa equilibrado Com os dois times Buscando abrir o placar Estou nervosinho Né filho Nunca dá certo Esse nosso lançamento Agora os caras Chegam Lança a bola Cai no pé Do atacante dele Só pra Fazer o gol Olha só Só fazer Só fazer Nossa senhora Cara Que o João Não perdoa Deus perdoa O João Não Olha que lançamento Até que enfim Galera Conseguiu um lançamento Tudo que estava acontecendo Onde estava o goleiro Onde estava a trave Onde estava a bola A namorada Foi um golaço Caminho aberto 1 a 0 Já tem a vantagem Pra ter a vitória Sentir o gol Sentir o gol Amigão Amigão que está Sempre nos ajudando A gente aprendeu A marcar os caras Agora estamos roubando Mais a bola Estamos levando sorte Ele ensinou Umas táticas Para a gente Fazer nos contra-ataques Olha aí Ah Júbalo Então aí A grande parte Dessa melhora Do time Até agora É por causa Do esporte Nutella Que está ajudando Nós pra caramba Essas duas vitórias Que foi contra o Flamengo Pela Libertadores E no jogo Contra o Havaí Grande parcela Dessa vitória Tudo por conta De Nossa Ah Cara Era só chutar Valeu 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 Se caso algum de vocês aí Comentarem, vamos dizer Nesse vídeo aí E tal Ou comentaram antes desse vídeo Tipo, sei lá, pediram um salve Alguma coisa e eu não falei Nada, galera Me perdoem aí, mas como eu já avisei No canal Eu tô gravando Eita, calma aí Então, galera Porque eu tô gravando esses vídeos Aqui, ó Por exemplo, esse vídeo aqui Sei lá que dia que vai sair, cara Deve sair, eu acho que Sei lá, por volta do dia 16 18 de dezembro Ou mais, sei lá Eu tô gravando ele no dia 11 de dezembro Por quê, galera? Porque eu vou viajar Então, tipo assim Enquanto eu estiver fora Eu não vou estar podendo gravar, né Mas fiquem sossegados aí Que não vai faltar vídeo Pra vocês, galera Nossa, que defesa Não vai estar faltando vídeo aí Pra vocês Porque Eu tô deixando tudo pronto, né Tô gravando bastante vídeos Por dia Pra deixar pronto aí Até o dia 4 O dia 6 Volta o dia 2 De viagem, né Então até o dia 4 O dia 6 Os vídeos já vão estar garantidos E aí dia 2 Quando eu chegar Já começo A gravar tudo de novo, né Pra Pra manter aí um vídeo por dia Todos os dias no canal Nos canais não, né Que nem só tem um canal Tá fazendo muito bem o seu trabalho Justificando a vitória Por enquanto 1 a 0 Vamos ver o que acontece No segundo tempo Já começou o segundo tempo O Corinthians Vai pro segundo tempo Com um gol de vantagem Maicon Vem o passe Deu bem pra ela O goleiro Ele agora mostrou Muita qualidade Na defesa Jackson Vamos O goleirão Mandou lá pra frente Gabriel O Flamengo Entra em campo Hoje Depois de um Triunfo Do treinador Na partida passada Quem ganha Empata E perde Uma partida No futebol Na maioria das vezes É o jogador Mas tem um treinador Que sabe muito bem o que faz Sabe corrigir um erro Dele ou da equipe Guerreiro Olha cara O Cássio pega assim Tipo Cara Muito fácil Mas se você não quer Adversários Recebendo bolas Nas suas costas Não é exatamente Pode pintar o gol Olha Soltou já era Cara Você solta a bola No pé No pé Do Jô Velho Do artilheiro Jô Do matador Jô Bateu a roupa Duas vezes Sozinho Ali O Jô Chegou Andou pro fundo Da rede O Guerreiro Ah Esse cara sai correndinho Esse time está ganhando Ele quer sair de boa Vem devagar Olha só Vamos lá Mais um E ele recebe E ele recebe em boa posição Na ponta Agora o time tem que partir Pra cima mesmo Perdido por um Por dois Por três Por mil Acompanho o relator caríssimo Milton Leite Opa Apareceu um chutão Mas saiu um lançamento Jadson É galera Estamos pegando o jeito Estamos pegando o jeito Do Do pés O time ainda não fez Nenhuma alteração Romero Eita Claro que ainda não somos Crack né galera Muito longe disso Estamos Parece que a gente Deu uma melhorada Né cara Olha aí Vai ser Que a nossa Quarta vitória Consecutiva Se se confirmar Esse resultado Aí Vou tirar então O Jô Ixi Cara Nenhum Tá mal Pra caramba Velho Lasco Mas vou colocar O bichão Do mesmo jeito Tirar o Rodriguinho E vou tirar O Jadson Então O Newton Aqui O maluquinho Aqui É isso aí O time Cara Aqui não Felipe Vizeu Aqui não Abriu Abriu na ponta Boa Esta é uma boa chance Para o contra-ataque É só organizar Mandou ali Na marca do pênalti Olha Tem um torre bicicleta Ali o Romero Quem pega Quem pega Um lançamento Cumprido Ah cara Não era pro Neilton Essa bola Quando abrir a janela De transferência Uma coisa que a gente Vai precisar Galera Urgentemente Vai ser Vai ser Vai ser Contratar Um atacante Tipo Do estilo Do jogo Cara Cara alto Mas Forte Porque A gente Só tem Tipo Atacantes De velocidade Que isso Seu assassino Você quer matar O cara Olha O Neilton Nossa Agora O goleiro Dele Fez milagre Olha O goleirão salvou Os companheiros De defesa Que bobearam No lance Olha No cantinho Agora O goleirão salvou Nossa Olha Ah velho Eu não acredito Ih Acabou Galera Mais uma vitória Mais três pontos Aí Cara Tá bom Pra caramba Galera Você é louco Você tá doido E o coxa Ah Empatou Cara A gente tinha que ter perdido Ó Tão em décima Primeira ainda Mas a gente pode Chegar ali Na décima Colocação Mas tá bom Né cara Tá bom Na verdade Velho A gente pode Galera Não Não A gente não pode Por causa do número Por causa do número De vitórias Mas a gente pode Chegar a décima Colocação Sim Último colocado Coritiba E vai cair Porco Vai cair aqui Também O relatório mensal Desse mês Foram sete partidas Cinco vitórias Galera Pois é Cinco vitórias Dois empates E nenhuma derrota Só o Jô fez seis gols Se é louco Se é louco O time do mês Do campeonato Tá lá o Jô Né velho Rodriguinho Cara Que mentira Ó o Sid Tomou uma felizão Pelo Sid E o próximo jogo Contra o Coxa Temos que matar Os Coxa Temos que ganhar Do Coxa Temos que ganhar De qualquer jeito Então E olha aí Uma oferta Por ele Que foi recebida Do Red Bull Que vitória Campeão Uma vitória Contra o grande Rival Flamengo É muito melhor Não acho Eu ainda espero Que terminamos Entre os seis primeiros Você acha que consegue? Vamos precisar De uma bela mudança De maré Para que eu volte A confiar em você Ó tá de sacanagem Filhão Tá de sacanagem Vamos responder A transferência Aqui mesmo Cara Aí o Eric Vale trinta e quatro Os cara quer dar trinta É vale trinta e quatro É vale trinta e quatro Tá de sacanagem Trinta milhões Não sei da onde Velho É isso aí galera Então espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixe seu like Se ainda não é inscrito No canal Se inscreva Curta a página No facebook Que vai estar aí Na descrição Do vídeo Compartilhe o vídeo Com seus amigos Até a próxima Valeu Falou Tchau Tchau Tchau